E aí galera, iniciando um novo vídeo aqui pra vocês, estamos aqui nas ruas de Búzios Estamos aqui já com o Amado Batiste aí Benício ali botando a Medellas Azul no estilo É isso aí, ó Ronaldo aí, tá Isaia ali, tá a GVzona de Bruna ali, vamos testar as máquinas hoje Magia Mas estamos com a cabeça maior do Brasil aqui Vai ficar com as livrinhas, né? Oito Oito Primeiro Hoje não vai subir o pé aí, vai tirar a onda Hoje é Dante vs GV Eita Cuida, vamos agir O que vocês perguntaram aí por essa máquina, esse W4V6 aí Ela tá nativa de novo Tava só descansando, foi não, hein Benício? Hein Benjamin? Tava só descansando, foi? W4? Isso aí, vamos por três Ela tava cansada, tava cansada E esse quadriciclo aqui é novo, não é aquele novo Esse aqui tá cansado Esse aqui, ele é TRX mesmo, é Benício? TRX TRX é 700 cilindrada 700 cilindrada, galera Agora um quadriciclo do tamanho do mundo, viu? Ó o bichão aí Imoral, imoral Olha aí Ai Benício aí Vamos começar com o W4V6 Vamos subir no quadriciclo dele aí, ó Vou na Malsoró Vai Vamos ir embora Sim, bora menino Fácil Não, foi Rona Vai subir, Rona Subiu não Eita, Rona Lá vai Isaia, viu? Isaia Olha aí Olha aí, Isaia foi embora Subiu, viu? Ficou, ficou Ficou não? Ficou? Ficou Eita, Isaia não subiu não Ficou lá na cabeça Subiu nada? Tá voltando de ré Diga aí Olha quem vem Misericórdia Eu pensei que fosse mais laico Por isso que eu não peguei muito embalo não Eu fui mais Na manha Aí, aí Vai bagunçar, Duna Eita, calma, Josia Calma, Josia Lá vem atrás Lá vem atrás que tá voltando de ré Viu, foi não Lá vem ela lá Rézinha Primeiro de luxo Pra mim é pouco Não sei lá É algo que vem fechado do caralho Não pode descer Toma nem sempre Caju Vou fechar aqui atrás, Bichosia O vidro Tá aberto Olha, fiquei enganchado Na cabeça Toma um real Tu vai, Josia Tá vindo de ar lá Vamos ver se a SW4 só Bora Subiu foi ela De boa Rocha, rocha, rocha Eita, errou, errou, errou Errou, errou, errou Errou Rapaz, a GVzinha do ônibus tá bonita Viu GVzinha do ônibus tá bonita Aí, ó Deu 30 Põe não Eita Mas aí, a rocha Eita, errou o trecho Errou, errou, errou Errou vai não, viu Ai, nada Errou Errou, errou, errou Mas essa Eita, a pressão É Lá, tô, viu A primeira vez eu cheguei pra cima Aí eu vou com muita Aí tu vai não Vai de frente aí, viu Balanã, ela vai embora Vinha mesmo Vinha mesmo Vinha mesmo Se ele subir é valente mesmo, viu Porque o carro tá passeando Eita, vai, vai, vai Eita, vai, vai Chama Subiu, viu A GVz subiu, ó Essa boca atrás Tá fazendo barulho assim Puxa, traque não sobe não, é A GVz subiu E a traque não tá subindo Meu Jesus Pelo amor de Deus, bicho Eu acredito não Cadê lá, voltando de ré Pra não dizer que é mentira Lá vem ela de ré A GVz arrodeou Ela subiu, viu Vai não, vai não Dá força Primeiro, segundo e peste Pé na rua Olha que Ronaldo vai subir aí Será Pé na rua Pé na rua Liga reduzida aí Vai não Pé na rua Vamos embora Olha, ó Tchau Pé na rua Tchau